Você já teve aquela sensação de branco na memória? Hello and welcome to Best School International. Já passou por aquela situação que você tenta lembrar desesperadamente o nome de alguém ou de um lugar ou de alguma coisa e simplesmente dá um branco? Ouvimos dizer muitas vezes que a memória diminui com a idade, assim como outras funções cognitivas, como o raciocínio. Mas calma, calma que há esperanças. Existem maneiras de religar o nosso cérebro, então se você quer aumentar a sua capacidade cerebral, siga as dicas abaixo que eu vou deixar aqui para exercitar a sua mente. Primeira dica, exercício aumenta o cérebro. Sim, exercício faz bem, ele traz benefícios para o corpo e para a sua mente. A atividade física aumenta sinapses, cria conexões dentro do cérebro e ajuda na formação de novas células extras. Segunda dica, memória em movimento. Essa técnica é respaldada por cientistas e é reconhecida há muito tempo no mundo da dramaturgia. Se você tentar decorar algo enquanto se movimenta, é muito mais provável que você, o quê? Retenha a informação. Terceira dica, coma os alimentos certos para abastecer o cérebro. Cerca de 20% do açúcar e da energia que você consome vão para o cérebro, fazendo com que a função cerebral despenda dos níveis mais glicose. Se nos níveis de açúcar não forem controlados, a sua cabeça pode ficar confusa. Quarta dica, desligue, relaxa. O tempo ocioso é importante. A sua mente precisa que você relaxe e cumpre algumas funções. A ansiedade prolongada e os altos níveis de estresse desconfortável são realmente tóxicos para o cérebro. É importante, portanto, que de vez em quando a gente desligue, aprende a desligar, para permitir que essa parte do cérebro descanse. Se você achar que é difícil relaxar, por que não tentar fazer técnicas de relaxamento? Ajuda muito e vai te ajudar a reduzir os níveis de hormônio de estresse. Quinta dica, encontre novas formas de desafiar a si mesmo. Ajuda a construir novos caminhos neurais. Outra maneira de estimular o cérebro é desafiar a fazer algo ou aprender algo novo. Seja uma atividade, aulas de arte, música, cursos de idiomas que aumentam a flexibilidade do cérebro. É verdade, quando você aprende algo novo, você coloca isso em prática e isso te dá muito mais força. Sexta dica, ouça a música. A música ilumina o cérebro. Pesquisas indicam que a música estimula o cérebro de um jeito muito peculiar. Quando você observa a imagem cerebral de alguém que está ouvindo música ou tocando um instrumento, quase todo o órgão está ativo. A música pode melhorar a sua cognição geral. Outra dica que eu dou, se você está aprendendo um idioma, eu falo muito para os nossos alunos, escute a música nos idiomas que você está aprendendo. E cante, que quando você canta, você melhora a sua pronúncia. Sétima dica, aprenda algo novo. Se você aprender algo novo, durante o seu dia, no seu trabalho, novas competências, será formada uma conexão entre as células nervosas do seu cérebro. Quando você dorme, a conexão é fortalecida e reforçada. E aquilo que você aprendeu vira uma lembrança. O sono é um momento realmente importante para a consolidação da sua memória. Se você der uma lista para alguém memorizar antes de dormir, existe uma grande chance desta pessoa se lembrar na manhã seguinte. E uma chance maior ainda do que você tivesse entregado, geralmente, a lista na manhã seguinte. Dica de ouro. Oitava dica, acorde bem. Sabe, quando você acordar, acorde com a luz natural. Isso te ajuda a aumentar o desempenho do seu cérebro. Todo mundo sabe que o sono é importante. Não é novidade. Com menos de 5 horas de sono, você não ficará tão bem mentalmente. Eu não estou falando que você está acostumado. Eu estou falando que é bom para a sua saúde mental. Já se você dormir mais de 10 horas, pode se sentir exausto. A chave é, idealmente, durma em um quarto escuro. Acorde com a luz natural, que vá aumentando gradualmente. Essa luz penetra nas pálpebras fechadas, estimula o cérebro, para que tenhamos uma resposta ainda melhor e maior. do cortisol ao se despertar. A quantidade de cortisol no corpo, quando você acorda, afeta o desempenho do cérebro durante o seu dia. Lembre-se de se inscrever no canal, para que você esteja sempre se diferenciando. Gostou da dica de hoje? Best School. Idiomas para carreira, para vida. Aqui não tem mágica, tem resultado. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.